Senhor dos céus e da terra, fonte do afeto mais puro, perdão se só te procuro quando me encontro em desgraça, mas reconduz nossa raça aos padrões do início, para que o teu sacrifício não tenha sido de graça. Pai, vim conhecer tua morada, me renovar na tua proteção, vim seguindo os teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue do saudinho, meu mundo foi o lombo de um cavalo, Mas este mundo novo é dos meus filhos, E sendo pai bem sabes do que falo. O homem por ser livre criou o azar, E fez a liberdade uma prisão. Tá tudo errado, pai, caiu a casa, Por isso eu vim te abrir meu coração. Meu coração, me ajuda pai, Quero criar meus filhos, Do jeito que meu pai criou a mim, Me ensina a ser tantos empecilhos, E acreditar no certo até o fim, A força da verdade ainda vale, Do jeito que eu vim, Do jeito que valia lá, De onde eu vim, De onde eu vim, Pois temo que meu filho um dia fale, Verdades mudam par, Não é assim. Música им A CIDADE NO BRASIL